ontem à noite choveu e eu resolvi vir fazer esta caminhada mostrar como estão as plantas depois desta chuva gente foi uma benção de deus porque aqui está muito quente as plantas estão sentindo muito e esta chuva veio assim como uma dádiva da natureza as plantas amaram tanto amaram gente que eu vim mostrar como elas estão hoje tem umas plantas que estão queimadas justamente devido o verão que está muito forte e eu vou mostrar que uma a uma né as que estão aqui nesta parte onde eu estou para ver como elas estão e tem muitas novidades gente então vamos assistir ao vídeo tá pra gente não perder nenhuma novidade aqui do quintal do tapira amazônia vejam é este está era variegata ela ficava no vaso pendente eu achei que ela não estava se desenvolvendo muito bem e eu trouxe ela pra cá para este vaso modelo taça na era linda né suas folhas aqui por baixo são roxas e por cima ela é verde e assim um do um prateado aqui do lado eu tenho essa mambaias ali mais atrás eu tenho o lírio gente estão vendo um pouco também tipo uma folhagem é marrom são as folhas da bananeira que eu vou colocando que é pra depois aí retirando e fazer a do a que eu tenho o livro da paz lá atrás não tá dando pra ver não vou chegar bem perto porque eu estou um pouco longe tem outras plantas na frente aqui eu tenho este imbé aqui da amazônia também que é bem lindo suas folhas estão bem grande dá pra ver ainda essas folhas molhadas gente esta água da chuva é de ontem à noite então vamos caminhar aqui pra frente que eu vou mostrar algumas nem todas porque são muitas plantas não o vídeo vai ficar muito comprido olhem este dream ops folha variegata esta folha nasceu bem bonita é uma variegação bem forte mais amarela do que verde aqui eu tenho outras folhas variegatinhas também dá pra ver tem umas folhas que nascem assim pintadinhos não sei se dá pra ver aqui que ela não está tão pintada assim tem umas que nascem bem pintadas aqui uma outra folhinha variegata árvore da felicidade variegata já mostrei algumas vezes então não vou ficar mostrando muito tempo né gente aqui gente eu tenho as ameocucas essas ameocucas elas precisam ser replantadas e como são muitas plantas às vezes eu demoro um pouquinho para replantar né para cuidar de algumas mas principalmente esta negra aqui black está na hora de ser replantada aqui eu tenho essa aqui que é toda verde e tenho esta aqui que é uma ameocuca variegata dá pra ver a variegação aqui na ponta de suas folhas ela está molhada também aqui mais embaixo tenho mais folhas variegatas e tem algumas folhas que não nascem tão variegatas olhem esta aqui dá pra ver bem pouco a variegação dela aqui gente eu tenho esta amaranta que é uma amaranta brasileirinho né outro dia uma pessoa me falou a tudo que é verde e amarelo vocês chamam de brasileirinho sim nome popular em homenagem ao nosso país eu até faço questão de chamar amaranta brasileirinha toda verde e amarela quase eu perdi esta amaranta mas ela se recuperou muito bem aqui a beleza em planta né uma é outra amaranta olha esta outra como está linda também gente vou passar bem rápido aqui porque eu sempre estou mostrando esta parte quero mostrar outra parte do outro lado que faz algum tempo que eu não mostro olhem esta outra aqui ó é uma aglaonema gente desculpem tá se eu confundi trocar os nomes porque às vezes como são muitas plantas às vezes falta de atenção eu troco os nomes tá mas aqui é aglaonema isso aqui é amaranta tá se eu troquei os nomes tá bom esta outra amaranta que eu acho linda também ela tem essas manchas né essa estampa assim bem é sutil a gente quase não vê não sei se vai dar pra aparecer no vídeo esta outra linda aqui que eu vou mostrar esta amaranta que eu não sei se vocês lembram quem acompanha o canal lembram que eu mostrei quando logo que eu comprei ela estava assim bem acabada ela veio quase toda seca mas mesmo assim eu aceitei o desafio de comprar porque eu queria muito ter esta amaranta e olhem só ela já veio com as folhas lindas lindas amaranta e amaranta mosaico galateia também né como nós chamamos esta outra lindeza aqui rubi também está se desenvolvendo muito bem eu tenho há muito tempo tá e vamos continuar que eu quero mostrar que o outro lado do quintal se não eu acabo mostrando só um lado e o outro lado fica sem ser mostrado de fembakes minhas são mais de tronco gente a lagarta ama esta samambaia vejam só esta folha aqui que coisa mais linda grandona em compensação olhem essas outras outras toda maltratadas bichinhos é a lagarta que gosta de comer uma lagartinha que chega aí e bagunça com ela né olhem aqui o filodendro né pink e este lindo aqui cingônio pink splash também está lindo pendente que dá para fazer muitas mudas dele ó já tem galho isoma né crescendo aqui eu tenho o lindo paraíso verde está grandão suas folhas bem grande bem bonito olha essa dracena né que é a dracena rainha também um encanto olhando aqui gente esta de fembake as folhas delas são assim completamente quase né todas que completamente brancas nascem assim olhem aqui folhas adultas ó bem brancas lindas 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 aqui eu tenho mais plantinhas que estão todas molhadas da chuva samambaia também toda molhada gente vejam este epiprêmio vejam se não eu encanto eu coloquei ele para subir né para escalar aqui esse tutor e ele vai que vai que está indo embora ele gosta até de sol gente ele está aqui nesta parte onde dá um solzinho mais forte e ele não estranha ele vai que vai que vai se desenvolve mesmo vejam só folhas grandes bem lindas ah vou mostrar aqui o lírio da paz variegata gente vejam que encanto essas folhas olhem esta variegação dessa folha nova então quem puder adquirir este lírio gente eu super indico porque uma planta muito linda é uma planta mais cara é tá mas em compensação você tem uma planta assim única maravilhosa no seu quintal eu vou mostrar aqui gente um pouquinho esta parede como foi que eu fiz a forração dela ela está bem coberta e aí eu vou chegar mais perto que é para mostrar se pelo menos tentar mostrar um a um dessa forração tem muita gente que me pergunta como é que tu conseguiu forrar esse muro todinho uma forração gente bem natural tá não é aquela forração assim que já vem certinha completa que a gente já compra só para ir cobrindo não é que cada planta foi se desenvolvendo ao seu tempo e continuou se desenvolvendo nem todas as partes dele está coberta porque aqui é a natureza assim no seu tempo olha este filodendro lindo lindo todo molhado folhas novas é um verde mais neon então vou mostrar este pedacinho aqui que eu acabei de mostrar para vocês de mais longe aqui eu tenho a monstera costela de adão suas folhas lindas este epiprêmino gente ele está sentindo um pouquinho do sol nós estamos no tempo do calor e aqui dá para vocês verem que ele está com suas folhas meio amareladas eu nem sei o que eu vou fazer porque ele já está escalando o muro e não tem como tirar vou ver se eu improviso uma cobertura que eu sempre falo aqui no quintal não tem estufa eu não tenho cobertura cobertura é natural de uma planta protegendo a outra aqui gente vejam só esta de boia né o filodendron Brasil ele se desenvolveu subiu aqui e está indo embora aqui vejam esta outra esta de boia prateada vou tentar levar até mais em cima para ver se vocês conseguem ver ela está escalando o muro vejam só gente são muitas folhas né vejam só a beleza desta planta ela vem lá do chão vou levar até mais embaixo ela vem aqui do chão e vai que vai aqui eu tenho a minha costela de adão é a rápidos fora tetrasperma que já é um filhote da minha outra que eu tenho da planta principal que eu comprei em floricultura esta planta gente é ótima para forrar muros ela se desenvolve muito rápido dá para vocês verem aqui suas folhinhas vai estar mais um pouquinho e ela vai que vai embora aqui gente vejam só a beleza vê se dá para me mostrar aqui desta linda samambaia azul vejam que maravilha suas folhas ela é uma samambaia azul que também está escalando aqui o muro linda linda ou mais de longe bom eu vou sair desta parte aqui para a gente ver mais coisas né aqui eu tenho este lindo que é um antônio gigante que eu sempre estou mostrando sanguíneo que também é um encanto gente desculpem se sair um pouco tremida é que são muitos vasos muitas plantas deu uma tropeçadinha ali aqui vejam só esta amaranta variegata esta amaranta eu comprei em floricultura aí eu dei né doei para uma amiga muito querida e ela fez várias mudas e esta aqui já é uma muda que ela trouxe para mim olhem que linda aqui eu tenho outras marantas esta aqui que é bela né um rubro aqui pelos versos estava em outra parte do quintal mas estava se desenvolvendo desenvolvendo pouco não estava batendo um pouco de sol e ela começou a queimar aí eu trouxe ela para cá para esta outra parte onde não pega sol diretamente ah gente deixa eu mostrar aqui duas belezuras da natureza duas maravilhas da natureza vejam só eu estou dando tipo é aqui para vir mais atrás e mostrar para vocês gente está ventando muito vejam essas gracinas lindas lindas vejam essas cores é um verde com amarelo e o pink vou até refastar um pouquinho mais elas estão bem grande esta aqui é de folha mais estreita pode até parecer que são a mesma planta que é a mesma planta mas não são gente esta aqui as folhas são mais largas também com colorido lindo lindo em suas folhas plantas assim muito interessante para quem gosta de cultivar folhagens né ficam muito lindas lindas assim em quintais em casa aqui o nosso coringa batman que eu sempre estou mostrando também um verdadeiro encanto vejam só o tamanho dele olhem esses filodendros não sei se este aqui eu ganhei de uma amiga da minha amiga Lia era um pedacinho era um risomazinho já se desenvolveu muito lindo aqui eu tenho este outro também que tem o desenvolvimento é deixa eu passar aqui mais gente o desenvolvimento mais lento tá mas agora ele está bem lindo aqui a linda coringa também que eu chamo de coringa né que sempre estão aqui no quintal sempre estou mostrando nos vídeos a linda coringa Cercetes Mirables está enorme gente muito grande vou tentar mostrá-la toda para vocês olhem essas folhas cheia de mudas isso aqui tudo é muda dela eu não quero deixar de mostrar algumas plantas interessantes importantes né que importantes todas são mas algumas mudanças que eu fiz outras que chegaram este lindo filodendro aqui eu tenho mais é monstera aqui também outra coringa tá que eu sempre estou mostrando esses filodendros antúrion gente aqui também são coringas que eu sempre estou mostrando é o magnífico olhem que folha linda esta Samambaia Drinária que está sempre um encanto sempre linda aqui no quintal aqui gente eu vou tentar mostrar também um pouco mais de longe que é para depois vocês verem mais de perto como elas estão algumas que eu vou mostrar hoje para vocês tá Samambaia Avenca aqui gente eu trouxe esta glaonema tricolor vejam gente que encanto que coisa mais linda né ela estava em outro lugar ela teve que ceder lugar para este filodendro que estava queimando com sol onde ele estava estava pegando um pouco de sol aí eu trouxe ele para cá onde não bate sol direto e como este espaço aqui é menor eu trouxe a glaonema tricolor que está linda linda aqui esta outra a locase a cúpria vejam que encanto aqui eu tenho este antúrion vocês vão achar meio estranho né é meio diferente suas folhas compridas assim mas é um antúrion aqui da Amazônia eu fiz o replante dele porque eu achei tanto que vocês estão vendo que as folhas assim não estão assim lindas essa coisa toda mas eu fiz o replante dele porque eu achei que ele não estava se desenvolvendo direito e vamos ver se agora ele vai melhorar né eu fiz esta muda aqui desta linda planta também acabei de fazer por isso as folhas estão meio sofridas aqui eu tenho mais antúrios tem mais aqui eu tenho esta linda é a uma avenca também daqui da região Amazônica gente olhem este bilichai como está grandão bem grande mesmo tá para ver aqui suas folhas cresceu muito ali eu tenho essa mambaia é rainha que eu sempre estou mostrando também aqui eu tenho mais chibóias aqui o lindo antúrion veite bem escondidinho gente meu sonho realizado né então eu coloco ele aqui atrás para não ser muito visível né ai gente são muitas plantas esta volta depois da chuva né querendo mostrar como elas estão ah vou mostrar aqui esta bandeja de epices que eu fiz faz pouco tempo preparei ó adorou a chuva as flores delas são matizadas de duas cores vermelha e amarela é olhem esta de Fembach gente aproveitando para pedir não esqueçam tá de deixar o seu like compartilhar com os amigos este vídeo para que o quintal do Tapiriamazunha cada vez mais se desenvolva e eu possa publicar estes lindos vídeos para vocês meus amigos vamos caminhar aqui olhem olhem que aglonemalina né este cróton todo verde eu fiz uma troca com minha amiga a beleza dele é que ele tem na pontinha ele tem essas folhas compridas aí tem esse fiozinho ó e forma uma outra folhinha nas pontas eu encanto eu tenho dele todo colorido ou seja então eu troquei ela tinha dele todo verde e eu troquei com ela com este este lindo filodendro gente estava pegando o sol começou a queimar é um dos filodendros serrotes aqui da Amazônia eu chamo serrote porque eu não sei o nome dele popular tá? estava pegando o sol eu trouxe ele para cá e aqui bate mais sombra aqui gente eu tenho é a Diffenbach que é Porto Rico uma Diffenbach linda uma das maravilhas da natureza ela cresce bastante eu tenho há pouco tempo ela aqui pouco tempo não acho que uns não chega um ano e ela está assim com suas folhas muito lindas gente esta outra aqui também é bem interessante tá? esta Diffenbach é interessante que ela não é só é varegata aqui por cima com esses pingos brancos como aqui por baixo também ela tem uns pingos esse é um sol que é interessante né? olhem aqui esses pingos então todas as folhas ou seja as folhas são pintadas frente e verso aqui no verso das folhas uma planta também linda linda que cresce tem um crescimento também rápido eu tenho ela inclusive eu tenho mais de uma aqui no quintal é muito linda gente vejam esta glaonema toda prateada é a lúmina também outro encanto da natureza tenho esta outra que linda sei que hoje não vai dar para mostrar todas né? porque o objetivo é mostrar as plantas depois da chuva então gente tenho esta parte aqui do quintal que eu acho assim uma parte muito linda porque é uma parte onde tem flores o hibisco de flores vermelhas nem todas as plantas estão floridas hoje mas eu tenho o hibisco de flores vermelhas está ventando bastante aqui aqui eu tenho a chanana com suas flores amarelas também aqui eu tenho é esta tradescante a de flor azul suas flores são bem pequenas nem sempre dá para a gente ver e sem contar né gente que ela é variegata olha só que linda e ela dá essas flores assim que são verdadeiros mimos bem azulzinhas então eu gosto muito dessa parte devido as flores que tem aqui aqui eu tenho outras agronemas que eu já mostrei em outros momentos tá vejam aqui mojito né lindo lindo suas flores ainda estão pequenas estava em dormência está voltando da dormência por isso as flores estão pequenas pequenas aqui eu tenho esta outra que eu sempre mostro também monstera adansone não é adansone não gente é a monstera oblíqua peru tem vários tipos de monstera né por isso estou confundindo aqui esta é a monstera oblíqua peru também com suas folhas lindas o que é faz com que ela seja diferente né diferencial das outras são esses furos que são bem grandes quanto mais ela cresce mais os furos aumentam também de tamanho vejam esta de Fembach também linda né aqui a sua estampa aqui eu tenho esta linda aqui que é uma alocásia também vejam aqui gente os antúrios floridos rosa pink aqui dá para ver bem aqui ó aproximar mais um pouco já está um pouco desbotada esta flor aqui porque já está no final né de floração gente olhem a imagem que aparece aqui do quintal do Taperi Amazônia nesta manhã linda linda ventando ventando tudo muito lindo aqui eu tenho as alocásias né nancy revange colocásias gostam de bastante água mas de muito sol também elas aqui pegam bastante sol e elas não estranham o que não gosta de sol gente são as alocásias colocásias elas gostam de sol vejam o tamanho dessas folhas muito grandes estão perfeitas assim pegando sol aqui no quintal gente e é isso que eu tenho que eu tinha para mostrar hoje nesta manhã maravilhosa aqui no quintal do Taperi e até o próximo vídeo tchau